A seleção espanhola que no Campeonato do Mundo está integrada num grupo com a Alemanha, o Japão e a Costa Rica ou a Nova Zelândia relativamente a Portugal, o acordo começa o Campeonato do Mundo a 24 de Novembro perante o Gana a 28 joga com o Uruguai e a 2 de Dezembro de fronte a Coreia do Sul a seleção que durante o dia de hoje também já teve um jogo de preparação e não correu nada bem foi goleada pelo Brasil por 5 a 1. Entrada das equipas no Benito Vilhamarim, a casa do Betis William não entra nas Alvalado que acerta aqui então muito jovem, deixou de facto uma marca de qualidade recordo por exemplo o de Gavi, Sarabia dá ao lado o Morata e o golo golo da Espanha, veremos se há ou não fora de jogo mas para já conta mesmo o golo de Álvaro Morata num mau passe, num cruzamento que saiu mal ao Rafael Leão excessivamente para trás numa possível oportunidade para Portugal, a Espanha marca num contra-ataque perfeito Gavi, Sarabia na assistência e Morata no Ozan Sim, ainda assim não pode justificar, nem sequer considerar um erro o Rafael Leão ali a tentativa de cruzamento atrasado faz todo sentido Portugal é apanhado Passada larga de Leão, passa muito bem por Aspilic Indotável, passa por baixo à procura da finalização Mais uma vez Mais uma vez Gavi, excelente o passe e a defesa recarga-se há por cima Que oportunidade para a Espanha, valeu agora Diogo Costa a impedir o 2 a 0 a Soler, o médio do Valência na finalização As palavras até de Fernando Santos que iam muito nesse sentido Muito para o cruzamento, Bruno Fernandes, o cruzamento e o corte De Jordi Alba a ser quente É, na recuperação normalmente são apanhas perfeitas Alterações dentro da instante No momento defensivo Aí está ele Sabe tudo do jogo também Maior liberdade para Jorge Alba É, é marcado rapidamente Alba a ir para o remato, mas sem perigo É, tentativa de sonho De Ricardo Horta à seleção nacional A assistência também muito boa De João Cancelo E Ricardo Horta faz o primeiro golo pela seleção principal portuguesa Grande finalização no fundo Aquilo que tem feito ao serviço do Sporting de Braga Não há nenhum fora de jogo Panos, jogou meia hora nessa partida que não deixou saudades Perante a Albânia Oito anos depois voltou à seleção Para marcar pela primeira vez E é também, já agora, eu recordo ele No cruzamento, ainda nova oportunidade Com a possibilidade de golo e falha Falha de cabeça São Jordi Alba Diria que felizmente para Portugal Foi o Jordi Alba a aparecer ali Em zona de finalização pelo ar Depois de uma defesa incompleta do Diogo Costa Obrigado Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!